Oi pessoal, bom dia, né? Então eu vou aqui mostrar aqui a poeira, como é que eu tiro, ó Porque aqui é um poeiral medonho na Alemanha, sabe? Eu não sei porquê tem poeira E eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço, tá bom? Olha aqui, fica ligado no vídeo Oi pessoal, olha, então, isso aqui é tudo poeira, tá vendo? Poeira, poeira, poeira E eu tirei tudo já, as coisas que estavam nessa bancada e vou, ó Aqui eu vou pegar, ó, esse paninho aqui, ó, ele é novo Novo não, limpo, né? E vou passar aqui, ó, pra vocês verem Como é que eu tiro a poeira? É muita poeira, muita poeira mesmo Aí fica grudando, quando caiar, olha, isso aqui, ó, tá vendo? Ó, primeiro eu tiro, né, esse pó todinho, com pano seco e limpo, né? Tiro tudinho Então, pessoal, aí eu coloco água, né, aqui dentro Em qualquer produto que você tiver, né? Aí eu espremo, depois que eu tirei a poeira, né? Eu espremo, ó Aí eu venho aqui, ó, onde tá manchado Vou passando Ó Tá vendo? Vou passando Ó, essa aqui, ó Tá um pouco ao lado, ó, já saiu, tá vendo? Ó, aí eu passo aqui E ainda é o resto de poeira, né, colado Aqui também, ó Aqui Ó, como ele já fica melhor Tá molhado, tá vendo? Aí, ó, se eu quiser Eu passo de novo, né? Ó, a água já fica escura, tá vendo? Toda a poeira Mas, primeiro, é importante tirar a poeira seco, tá? Não é tirar a poeira com água, não Porque aí vai, não vai prestar Poeira, tirar a poeira com água, não preste Ó, isso aqui Ó, tudo É poeira mesmo Tá vendo? Fica muito limpo Aí, o que é que eu faço? Eu venho com outro paninho seco ainda de poeira Pra me certificar que não tem resto, ó Porque ali ficou um restinho, ó Aí eu já passo assim, ó Esse outro paninho seco Limpo também E vou tirando o resto da poeira Tá vendo? Fica tudo limpinho Você limpa, ó Passa aqui também Sem água, tá? Seco Porque Eu limpo com pano seco Pra tirar a poeira Ó Tá vendo? E assim eu tiro a poeira Aí, ó Como eu já tirei a poeira Eu vou usar a água fora Né? Eu vou colocar Água nova, tá? Só pra mostrar pra vocês Mas lá eu já tirei Como eu tirei a poeira, né? Não tem mais Pra tá tudo limpo Aqui, ó Eu vou usar esse espírito aqui, ó Que é o álcool, né? Que eu falei pra vocês Ó Eu vou colocar o álcool aqui dentro Tá vendo? Água fica cheirando álcool Uma delícia Aí eu vou passar isso aqui E aí eu vou fazer o seguinte Com esse pano aqui Que já tá limpo, né? Que eu tirei toda a poeira Eu vou limpar esse espelho aqui, ó Tá vendo? Que ele tá sujo Né? Eu deixei um pouco sujo pra vocês verem, ó Espelho e janela Eu só limpo com álcool, viu? Olha Porque as limpezas aqui É só assim a limpeza, sabe? A gente não rebola a água, não Lá no Brasil tem que jogar Uma mangueira d'água, né? Aqui não Não pode, não Então, ó Aí eu vou pegar Aqui o pano O meu paninho de prato, ó De limpar vidro O Brasil e vou, ó Esfregar Porque aí, ó Não preciso ficar, é... Gastando produto e... Dinheiro, né? Eu trabalho só com álcool Então, pessoal, ó Como eu falei pra vocês, ó Eu limpei o espelho todinho Só com um paninho aqui, ó E o álcool Tá vendo? Esse álcool, ele é muito bom É o álcool, né? Que você tem em casa Ele limpa mesmo Tá vendo? Ó E aqui, ó Tudo limpo Isso aqui é silicone, né? Que tem que trocar Não é sujo, ó Ficou tudo limpinho Tá vendo? Então é isso Minha dica de hoje Beijo pra vocês Beijo